Fala platinata, belê! Guia de hoje é do jogo Puzzle Quest 3, um jogo de ligar 3 ou mais peças para atacar inimigos e vencer a batalha. Na PSN esse jogo está grátis e está disponível para o PS4 e PS5. A platina dura 150 horas e antes de irmos aos 27 troféus desse jogo, siga o canal, curte o vídeo e compartilha com os amigos que estão em busca de mais platinas na conta. Puzzle Quest 3 não tem troféus perdíveis e precisa de um farm muito demorado caso você não queira comprar nada com dinheiro real no jogo. Para começar, vamos criar um herói e em configurações ative essas opções. Durante algumas batalhas é possível selecionar o ataque automático, assim você só precisa interagir para resgatar as recompensas. Agora vamos progredir na história do jogo, tem troféus até você completar o capítulo 15 da história. Se atente também para completar as missões secundárias dos seguidores, pois além de você ganhar troféu, eles também são muito úteis no farm final, como por exemplo a Eveline, o Nortelmo, a Auri e o Caçador. Se junte a um reino para mais um troféu e para ganhar mais recursos e ter acesso ao bazar, para comprar mais itens úteis para sua progressão. Jogue 5 partidas de confronto, jogue 5 partidas de masmorras, jogue 5 partidas versus e derrote 10 inimigos em eventos para mais 4 troféus. Siga melhorando o nível do personagem, seus equipamentos, seus ajudantes e seus seguidores para mais troféus. Importante, até cair o troféu acumulador, não sucateie nenhum equipamento. Você pode sucatear apenas duplicatas, porque esse troféu pede que você tenha 50 itens únicos de equipamentos. E tenha um troféu parecido para juntar 10 feitiços únicos e também por acumular 25 ajudantes únicos. Para o troféu Armadura Completa de Placas, você precisa receber um bônus de armadura equipando itens do mesmo conjunto. Já para o troféu Matador de Dragão, caso você queira farmar dragões, sugiro a Masmorra Dracovil. Cada run tem um dragão. O último troféu a se pegar deve ser o Mestre Forjador. Você precisa levar um item ao level 50 e você vai usar muitos recursos para isso. Fique sempre atento a loja, pacotões e evolução para comprar glifos. E também aos mercadores do modo aventura. E portanto, sempre economize suas gemas para comprar glifos. Use e abuse das caixas de diamante. Elas têm a melhor probabilidade de dropar itens raros para você aumentar o nível dos equipamentos. Para isso, basta ver no seu item qual relíquia é necessária e então vá à Masmorra correspondente. Feito tudo isso, basta abrir sua versão de PS5, ir até Objetivos e apertar X em todos eles para um quase auto-pop. E mais uma platina. E não há nada a mais em Puzzle Quest 3 que seja necessário fazer. Por hoje é isso. Valeu! Falou! Tchau! Tchau!